Presente pra casamento, presente pra sua casa, bodas e aqui na Lojas Nipom. Esse é um verdadeiro paraíso de bom gosto, você encontra toda a linha de cristais, de porcelana, você vai encontrar paqueiros lindíssimos e olha, sempre com preços maravilhosos, tá? A Nipom é esse lugar recheado de facilidade, tem também a parte de utilidade doméstica, tudo, gente, pra você pagar com jaquinho pré, nas compras acima de 30, você pode parcelar em duas vezes, ato 30 dias, acima de 80, em três vezes, ato 30, 60, eles aceitam também todos os cartões de crédito, fazem lista de casamento, estão esperando na Avenida do Torcinho, 1464, o telefone 5058-1811, Nipom.